Fala galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo vamos provar que 30 divide n a quinta menos n com n natural e n maior que 0. É óbvio que se n for 0, 30 divide, mas nesse caso exclui o 0. Vamos lá, primeiro eu vou chamar esse número aqui de m e para deixá-lo como escrita mais amigável eu vou fatorar aquilo ali. Teremos então que o m vai ser igual a n, colocando o n em evidência, que multiplica n a quarta menos 1. Se vocês lembrarem que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b vezes a menos b, nós vamos aplicar isso aqui. Nós temos que isso é o n ao quadrado ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Ficaremos então com n que multiplica n ao quadrado mais 1 vezes n ao quadrado menos 1. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, pois temos o que? n ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então nós teremos n que multiplica n ao quadrado mais 1 vezes n mais 1 que multiplica n menos 1. Vou agora escrever esse número m aqui. Escrito aqui, vocês têm que perceber que mostrar que o 30 divide isso é mostrar que, olha só, o 30 não é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Ou 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Então nós temos que mostrar que o 2 divide esse número, que o 3 divide esse número e que o 5 também divide esse número. Ora, pois, de cara nós temos que o 2 divide m e o 3 também divide m pelos dois vídeos anteriores. Porque nos dois vídeos anteriores, nós provamos que o 2 divide o produto de dois naturais consecutivos. E aqui nós temos, olha, dois naturais consecutivos, n e n mais 1. E o 3 divide o produto de três naturais consecutivos. Aqui, n menos 1, n e n mais 1. São três naturais. Só nos falta mostrar o quê? Que o 5 divide m. E aí vocês sabem, dos dois vídeos anteriores, que eu posso escrever o n como um 5q mais um resto r com o q e o r números naturais e o resto compreendido aí entre 0 e 4, incluindo os extremos. Tem gente que gosta de escrever assim, é 0 menor ou igual a r menor que 5. Eu prefiro escrever dessa maneira aqui, ok? Agora, e se o resto for 0? Vocês viram os vídeos anteriores, vocês já sabem agora o passo a passo. Se o resto for 0, nós temos então que o n é igual a 5q. E se o n for igual a 5q, então o m vai ser igual a 5q menos 1, vezes 5q, vezes 5q mais 1, vezes 5q mais 1 ao quadrado mais 1. Logo, a gente tem o quê? Que o 5 divide m quando o resto é igual a 0. Por quê? Apareceu aqui o fator 5. Agora, e se o r for igual a 1? Se o resto for igual a 1, nós teremos então n igual a 5q mais 1. Logo, o m vai ser igual a 5q mais 1 menos 1, 5q, vezes... E aí eu só vou reescrever aqui. Por quê? Porque já apareceu o fator 5. Então, o 5 divide m. Então, o que nós vamos escrever aqui? Vamos escrever 5q mais 1, 5q mais 1 mais 1, 5q mais 2, 5q mais 1 ao quadrado mais 1. E isso vai implicar que o 5 divide m. Agora, e se o resto for igual a 2? Se o resto for igual a 2, nós vamos ter que n é igual a 5q mais 2. E o m, então, vai ser igual a 5q mais 2 menos 1, 5q mais 1. Que multiplica 5q mais 2, que multiplica 5q mais 2 mais 1, 5q mais 3. Vezes 5q mais 2 ao quadrado mais 1. Só que 5q mais 2 ao quadrado, desenvolvendo, nós vamos ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é 5q vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo. E isso somado aí com 1. Aqui a gente tem 5 vezes 5 vezes q ao quadrado, não é isso? 5 ao quadrado, 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5q, mais 4, mais 1, 5. Então, em todas as parcelas, nós temos o fator 5. Podemos colocar o 5 em evidência. Teremos, então, 5q ao quadrado, mais 4q, mais 1. Então, isso daqui apresenta um fator 5. Logo, 5 divide n. Então, vou só escrever isso daqui aqui. Agora, e se o resto for igual a 3? Se o resto for igual a 3, nós teremos n igual a 5q mais 3. Teremos, então, que o m vai ser igual a 5q mais 3, menos 1, 5q mais 2. Vezes 5q mais 3, vezes 5q mais 3, mais 1, 5q mais 4. Vezes esse fator, que eu vou colocar agora, eu vou escrever aqui ao lado, que vai ser o 5q mais 3 ao quadrado, mais 1. Desenvolvendo isso, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, nós temos 5 vezes 5, vezes q ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6 vezes 5q, mais 9. Só que nós ainda temos que somar com esse 1. Teremos, então, aqui, mais 10. Podemos, então, colocar o fator 5 em evidência, porque o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, nós vamos ter 5, que multiplica 5q ao quadrado, mais 5q, mais 2. Então, vou transcrever isso para cá. Como apareceu o fator 5, nós temos, então, que 5 divide m. Agora, por fim, vamos verificar se o r for igual a 4, o que que acontece? Se o r for igual a 4, nós temos que n é igual a 5q mais 4. E aí, de cara, vocês conseguem verificar que quando a gente coloca o 5q mais 4 aqui, nós vamos obter o 5q mais 5, né? Colocando em evidência o 5, 5 vezes q mais 1, fechou. Então, vamos escrever aqui direitinho. Então, o m vai ser igual a 5q mais 4, menos 1, 5q mais 3, que multiplica 5q mais 4, que multiplica 5q mais 5, né? 5q mais 4, mais 1, 5q mais 5, que é a mesma coisa que 5 que multiplica q mais 1. Então, aqui, eu já vou escrever 5 vezes q mais 1. E isso que multiplica o 5q mais 4 ao quadrado, mais 1. Como apareceu o fator 5 aqui, nós temos que 5 divide m. Então, 5 divide m para qualquer resto aí que ele possa assumir de 0 a 4. Então, nós mostramos aí que o 5 divide m, que é o n à quinta menos m. Então, um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreva. E até a próxima.